A pesquisa é como uma viagem, mas ao contrário de uma espaçonave que voa diretamente de um ponto A para um ponto B, a pesquisa não segue um caminho reto e sem escalas. Entretanto e felizmente, no mundo da pesquisa científica existem pontos de passagem bastante claros, chamados de checkpoints ou milestones ou pontos de verificação, que existem para evitar que nós nos percamos ou nos desviemos muito da rota original. Então, deixe-me levá-los nessa jornada por estes checkpoints. O ponto de partida de toda jornada de pesquisa é um problema. Normalmente, parte-se de um problema geral, que pode ser estudado de muitas e diferentes perspectivas e muitas vezes é muito amplo para um estudo ou uma disciplina. É por isso que a pesquisa multidisciplinar e interdisciplinar se tornaram tão populares hoje em dia. Outra coisa importante para nos acostumarmos é que esse problema não é problema nosso, ou seja, esse problema não é problema seu. Eu explico. É o problema do dono do problema, ou do seu cliente. O seu problema, ou melhor, o seu desafio, sua atribuição, é derivada desse problema geral, normalmente transformado em um objetivo de pesquisa ou missão, que se encaixa no seu campo de especialização e recursos disponíveis na sua área de pesquisa e interesse. Deixe-me ilustrar isso com um exemplo. Se o problema que um governo local coloca na mesa é que há, por exemplo, muito lixo urbano na cidade. Então, é óbvio que isso é um problema. No entanto, esse problema não diz o que estudar ou o que o município espera que você faça. Existem muitos tipos diferentes de estudos possíveis que contribuem para possíveis soluções ou explicações para o excesso de lixo urbano. Você pode analisar por que existe lixo e se há desperdício, ou como evitar a criação de resíduos em primeiro lugar, ou ainda, como reduzir o desperdício que gera lixo por meio de reciclagem, por exemplo. Todos esses estudos podem contribuir para a solução do problema do município. Ao conversar com o dono do problema, quem colocou esse problema na mesa, você tenta compreender e entender melhor quais são as suas necessidades e expectativas. E aí, pode propor tipos de estudo que você poderia realizar para ajudá-lo, ajudar o dono do problema dentro da sua área de atuação. A próxima parada, na nossa jornada pela pesquisa científica, é a amostra, ou amostragem. O conceito de amostra pode parecer estranho em muitos desafios nas ciências aplicadas, em particular, nas engenharias. Querem ver? Se eu estou projetando um novo carro, ou um novo conceito de casa, aparentemente, não tem uma amostra. Errado. Se você olhar mais de perto, verá que isso não é totalmente verdade. Um designer não é criado magicamente do nada, não é? Uma amostra é definida como uma seleção representativa de unidades da sua população de interesse. E o que isso significa? Significa que, quando você faz uma pesquisa, você inclui apenas alguns dos itens, alguns dos objetos, dos entes que deseja estudar em seu estudo. Por quê? É impossível estudar tudo. Você pega uma amostra. No entanto, você também deve incluir o suficiente para garantir que sua amostra seja representativa. Deixe-me lhes dar um exemplo. Digamos que você queira estudar a qualidade da produção de balas de goma. Essa, sem dúvida, seria uma pesquisa da qual eu gostaria de participar. Para quem não sabe, as balas de goma são muito comuns aqui no sudeste do Brasil, além de serem muito saborosas. São tradicionalmente vendidas em vários sabores de frutas. Digamos que eu comprei um pacote para uma festa contendo 10 quilos destas balas. E são 10 quilos de balas sortidas, em várias cores e sabores de frutas. Nesse caso, qual seria uma amostra adequada? Se pegássemos 7 destas balas de goma como amostra, com alguma variedade de cores, provavelmente seria uma amostra inadequada. Seria uma amostra ruim. Elas são simplesmente muito poucas em número. Se, por outro lado, separássemos uma amostra maior, digamos uma 60 destas balas de goma, mas todas de uma mesma cor, uma cor, por exemplo, verde, sabor limão, então nossa amostra também não seria representativa em cor nem sabor, com apenas balas de goma com sabor limão e cor verde. Precisaríamos testar uma amostra variada o suficiente, tanto em cor quanto em sabor, e suficiente em número para que pudéssemos tratá-la de fato como amostra viável no nosso estudo do saco de 10 quilos de balas de goma. Agora, voltando ao design do carro, qual seria a amostra aí? Aqui, você tem que dar um passo atrás. Como você sabe que requisito o seu projeto precisa atender, além dos regulamentares, como segurança, dirigibilidade, conforto, ergonomia, etc. E depois que o seu design estiver concluído, como você decidirá se o seu design foi bem sucedido? Nesses casos, sua amostra pode consistir em vários resultados de grupos focais, ou focus groups, como vocês encontram na literatura especializada. grupos estes envolvendo clientes, por exemplo, ou usuários do produto para explicitar seus requisitos de design, ou para que o seu design seja avaliado quanto à adequação ao propósito por um grupo de colegas, um grupo de pares, que será uma amostra de toda a sua população de colegas. E é justamente aqui que o design anda, de mãos dadas com a pesquisa. Como designers, muitas vezes não pensamos em amostras, afinal, estamos criando. Isso, no entanto, não é inteiramente verdade. Mesmo ao projetar ou criar, realizamos amostras para pesquisar nosso design, seja em termos de requisitos, métodos utilizados ou verificação. É importante convencermos nosso cliente e usuários de que o que construímos, ou pretendemos construir, irá funcionar. Agora, nossa próxima parada na jornada é a medição ou mensuração. Em metodologias de pesquisa, uma definição de mensuração, de ordem muito mais alta, mais sofisticada, é usada do que você pode estar acostumado. A mensuração pode ser muitas coisas e nem sempre é exata numa pesquisa. Lhes proponho a seguinte definição para medição ou mensuração em metodologias de pesquisa, que é definida como o processo de observar e registrar essas observações que são coletadas como parte do esforço de pesquisa. E o que isso significa? Significa que é importante decidir o que você vai e o que você pode medir. Quais são as medidas relevantes para a sua pesquisa? Será que você pode registrar essas pesquisas em áudio, em vídeo? Você pode gravá-las? Será que você pode ou tem permissão para fazê-lo? E essa questão da permissão, ela é muito importante. Querem ver? Um exemplo. Podemos pensar em todas as coisas que você deve levar em conta no seu projeto de pesquisa para avaliar o esforço que alguns governos estão tentando fazer para criar mecanismos ou para criar um aplicativo que possibilite rastrear com quem as pessoas, com quem você, esteve em contato. E antes que alguém diga que essa provocação não saiu de nenhuma das ficções distópicas de George Orwell em 1984 nem de Aldous Huxley no seu livro Admirável Mundo Novo Vamos considerar, por um instante, que há um esforço deliberado uma tentativa de monitorar os passos dos cidadãos e das pessoas para saberem com quem estiveram em contato por exemplo, por meio de um aplicativo para várias finalidades Como se daria uma pesquisa dessa natureza? De uma perspectiva puramente de engenharia ou tecnologia da informação você estaria apenas construindo um pedaço de código e colocando no seu aplicativo de modo a permitir essa rastreabilidade Entretanto, para construir esse pedaço de código que possibilite tal rastreamento Você deve entender quais variáveis codificar e como você e outras pessoas mediriam essas variáveis inclusive se você tem permissão para de fato medi-las tendo em vista a privacidade a que cada um de nós temos direito Você também deve descobrir onde armazenar esses dados e como protegê-los Ou seja, é um bocado de coisa a se decidir e possibilidades a se considerar e todas são necessárias para a pesquisa Agora, depois de saber que tipo de medições você possui deseja fazer ou precisa trabalhar podemos partir para a próxima parada da nossa jornada de pesquisa o desenho da pesquisa Nesta fase da pesquisa é importante detalhar como você responderá as suas perguntas de pesquisa Ela determina o quão fundo você irá quais métodos você usará e quanto tempo levará Nesta fase você estrutura sua pesquisa em resultados esperados Esteja ciente de que o desenho da pesquisa é um processo iterativo e você pode precisar fazer alterações em seu desenho durante a sua jornada Nota importante Alguns autores e livros sobre pesquisa científica às vezes atribuem outras nomenclaturas às fases de medição e desenho da pesquisa ou as fundem numa só etapa Não é incomum encontrarmos os nomes materiais e métodos ou coleta de dados ou simplesmente metodologia de pesquisa Pessoalmente é só nomenclatura Recomendo que você decida por si só o que é melhor desde que os marcos da sua pesquisa lá estejam Aliás isso me lembra uma história que meu pai costumava contar da sua época longínqua de estudante Durante uma das aulas de laboratório e após a turma tentar reproduzir uma experiência sem sucesso o professor chamou meu pai para frente para explicar o que havia acontecido pois a experiência não tinha dado o resultado esperado Então meu pai começou a explicar o desenho da experiência e o passo a passo executado indicando na fase de materiais e métodos em determinado momento que colocou um dos elementos num pirex no que foi pronta e enfaticamente interrompido pelo professor dizendo que a pronúncia correta era pyrex e não pirex no que meu pai retorquiu também sério então foi por isso que a experiência deu errado todos riram exceto o professor em seguida meu pai foi convidado a se retirar daquela aula e o mundo continuou o seu curso pelo espaço por isso independente do nome que se dê tenham clareza de escolher o conteúdo adequado tanto a mensuração quanto ao desenho da pesquisa ao fim e ao cabo o cliente ou a banca de professores irá avaliar o conteúdo e desenlace em primeiro plano enfim depois de finalizar o seu projeto e realizar suas medições você chegará à próxima estação nessa jornada a análise e é aqui que você prepara os seus dados para análise construindo o seu modelo código ou desenho ou mesmo criando um arquivo de dados brutos para análise normalmente você gerará estatísticas descritivas saída padrão ou gráficos do que os dados mostraram seguido pela análise de resultado dos dados e muitas vezes também pela análise da significância dos dados por exemplo usando análises estatísticas para testar a hipótese de pesquisa do seu projeto de pesquisa a partir daí estamos chegando ao fim da nossa jornada chegamos às conclusões e na conclusão é o local onde todas as peças do nosso quebra-cabeça de pesquisa se juntam você resume as suas descobertas discute as implicações dos seus estudos os resultados bem como suas limitações você também lista o que não conseguiu responder ou como seus dados não podem ser interpretados isso leva a discutir quaisquer problemas remanescentes e áreas de pesquisa adicional muitas vezes formuladas como recomendações com essa etapa final você terá concluído a sua jornada de pesquisa obrigado e até a próxima e até a próxima